O teto solar aberto, lua cheia, céu estrelado Virante a luz da lua, com a morena do lado Elas de indicação na brisa do baseado O calor, a flor da pele, tento dar o divacado Oi, quem doer ele? Pau, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra sentar um pau Vinha aqui na favela, pra sentar um pau Oi, 17, que bairro que esse é o bairro do pau Chacoalha, 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 bunda na vara Chacoalha, 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 bunda na vara Opa, chacoalha, 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 peraí Fala, galera do canal Estilo Dub Tamo aí na rua mais uma vez Então, eu vou gravar um clipezinho ali Vai sair um som novo do Dan Leris Ele que canta a música Deixa Baixo Que saiu aí no canal, há um tempo atrás A música fez sucesso Pipou, que todo mundo curtiu a música Então, também ainda não tá aguapá Hoje não choveu Mas tá bom, tá suave Não tá nem frio e nem calor Então, tá só o ouro Eu vou tocar aí um pedacinho da música pra vocês E é isso aí Mais um make-off Mais um Atrás das câmeras aí De tudo que tá rolando Vamos aqui, vamos A gente tem uma viatura ali atrás Mas, vou desligar o cheiro não E vamos aqui, vamos A bicha já tá atrás de mim Não vou nem levantar o carro Porque o bicho vai ver de tudo jeito Vou só abrir aqui que ele tá com o rotolite ligado Passou direto É, mano Não pode dar mole não Vamos ver a viaturazinha A gente abaixa o som Tentar chamar Sim, como é que se diz Tentar chamar a menos atenção possível, né Porque o carro já é vermelho Mas tá passando a força É isso aí E pra te falar a verdade E pra te falar a verdade E pra te falar a verdade Então é isso aí Em breve aí Na mídia mais um som daquele Dos caras mais pesados Do jeito que a galera gosta Tô sempre lendo as dicas de vocês Aí nos comentários Vou começar a fechar os vidros Do carro pra falar Que eu acho que vai sair um áudio melhor Porque o vento que vem de fora Acaba atrapalhando muito Então Tô indo pro Taguapark aqui Eu quis fugir do trânsito Ali do centro de Taguatinga Acabei vindo pela QNL Mas, porra, velho As fotos aqui é tipo Críticozão Tem que andar na manha Mas é isso aí Bora, bora Tchau Esse som que eu tava curtindo aqui agora É do meu parceiro também Unidade Boy Legaliza Vou deixar O link dessa busca aí Na descrição pra vocês O link dela aí No YouTube E Vou tocar agora Outro som também Do meu parceiro de Tocantins Nitrox Ele gravou um som também Falando de carro Vou deixar o link Na descrição aí também Se liga aí Que o som também é pico Tchau 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 Bora ver o que que volta Daquele jeito É que ele na frente da casa Tá pintando Coloca lá Pé Ah Não, então de boa Então é isso aí Bora ver o que que rola aqui Esse magro louco Tira junto Revolta Bala No pente Quem entrar no pente Cai Nem tenta separar Eu era do escudo Igual por ela E resolvi mudar Se entrar no pente Cai Se tentar é azar Domino meu coração Meu pensamento E meu sofá Ela gosta de bandido Quer correr perigo Tá procurando a briga Aqui na toca do patrão Gosta de bandido Quer correr perigo Se ela sozinha Que me pensa Nós dois juntos Aí ó Exclusividade zona Pra vocês Em breve Mais um som Do meu parceiro Dan E é nóis Pesado No ar condicionado No ar condicionado Som do quarto Estralando Só tem mais um Você De celular Descarrinhando SMS Pra onde dá Se eu já tô chegando Não fiz nada de errado Mãe eu tava viajando Em chambas Que a noite Passado Quem rendeu Foi desante Até quando Que amanheceu Já se chola tá do barro Que a tarde De sei lá Extravasar Essa mulher Que dominou Meu coração Eu tô querendo namorar E o vagabundo Que vivia Que a condição Já tá pensando Em casar Esse é o refrão É dessa E ela tem os seus mistérios 3G Tem seus critérios Como uma outra qualquer Como ela não tem ninguém Talvez que ela passa Desfila Nem olha Malandro Que jacka na rua Não pega Tá determinado Que deve chegar Lurando a cabeça Perdindo o olhar Sabe Se for dar Tem dom de feitiçar Perfume Que feitição Como ela não tem Se ela pega Ela faz a cabeça Do cara Só de olhar Se você quer levar Pra casa Todo mimado Não pega de graça Essa mulher Que virou Meu coração E querendo Sabe Essa vibe Sabe Mas É igual O playboy rodou Traga o amor E se faz Se paga Quantos coração Brincou Então avisa Coração é terra Que pede Homem não pisa O cheiro dela Sai da minha cabeça Quero de novo Escuta ela Escuta ela suspirar O cheiro dela Sai da minha cabeça Quero de novo Escuta ela suspirar Cheia de intenção De tudo me convencer Ainda a noite Ainda a noite A gente sei O que vai acontecer Só quer me esnodar E pisa em me encontrar E mais o boda Que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não Que ela não possa mobilizar Que ela não possa mobilizar Que isso Nessa apresentação Que foda Que ela é linda 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 Aí Mansãozinha de leve Tô esperando a galera chegar E tal Os meninos tão posicionando Tudo ali dentro Assim que a galera chegar A gente vai começar as gravações Perceba aí Se jogar Mas não sei se tu tá pronta Se tu tivesse pronta Vem cá Vem cá Não dá peito Levantou a luz com a outra Aí A sexta-feira começou com tudo Cidade tá congestionada Hoje é o dia bom de todo mundo Vai dançar agora Dia nacional da maldade E pra te falar a verdade Desejo Dia nacional da maldade E pra te falar a verdade Parou todo mundo Valendo Olha o medo aqui do meu Olha pra elas Aê galera Danbergs aí do lado Estamos aí gravando na cidade Vamos gravar o tolênio agora E dizendo ele que dia 25 vai lançar a música Vamos ver Tem que ser em tempo recorde Hoje é o que? Dia 16? Hoje é 16 Vamos ver se dia 25 dá tempo de terminar esse clipzão aí Pra lançar o barulho pesado daquele jeito Tem que ser aí Agradecer aí Meu parceiro aí Leve pela parceria Tocar o terror aí Tem os carros aí atrás também Os moleque da boxe colaram com a gente Vamos fazer o rolê do clip agora Dia 25 é o carro? Dia 25 é o carro? Vamos fazer o ragu Olá Olá 1.80 1.80 é quanto tempo? Calma aí Estou aqui no centro de Itagua, altos carros, transcrição cabuloso Os moleque estão querendo gravar uma cena do meu carro andando no meio do trânsito, velho, com o drone, entendeu? E está mal canseiro gravar essa cena porque tem que levantar o drone no meio do trânsito Eu tenho que passar como o primeiro dos carros para tentar fazer a parada dar certo E, moleque, muito carro, muito trânsito Se der certo a cena vai ficar top, bora ver Até eu já estou agoniado para assistir esse clipe desde 2 horas da tarde gravando, velho Gravamos um monte de cena numa casa Aí fomos para a conveniência agora aqui no posto O bagulho está ficando fino, viu? Vamos ver Terminamos de filmar a parada tarde já Já está tarde da noite A gente começou a gravar de dia Mas é... Muita cena, muito take, muito vai e volta, tá ligado? Gravamos com o drone, velho No meio do trânsito O drone caiu na pista O carro quase passou por cima do drone Mas, graças a Deus aí foi de boa O dronezinho quebrou uns pedaços lá, mas está intacto E é isso aí Provavelmente dia 25 aí Vai estar sendo lançado o clipe E... Clica no gostei aí Clica mesmo, geral Taca like aí Que... O joinha de vocês ajuda muita gente Quem ainda não se inscreveu no canal Se inscreve E é isso aí Mais um rolé Mais um dia aí pra vocês E vamos que vamos Tamo junto Estilo Dub sempre Valeu Tchau Tchau